Pessoal, eu me senti na obrigação, no dever de falar um pouco com meus seguidores pelo carinho que os seguidores tem comigo e passar o meu sentimento para vocês Eu estou extremamente preocupada, estou extremamente chateada com toda essa situação Vocês estão cansados de saber que eu sempre faço o máximo do que eu posso e vou continuar fazendo, e vou continuar fazendo Não são as dificuldades que me desestimulam Pelo contrário, as dificuldades me estimulam cada vez mais para reverter as situações adversas Mas os meus seguidores precisam entender que eu não entro em campo, eu não jogo bola Entende? Eu faço o que eu posso dentro dos meus limites, porque eu tenho limite Então é isso que eu queria passar para vocês Continuem contando sempre comigo, sempre Eu sempre estarei ao lado do Palmeiras Em qualquer situação Mas a patrocinadora, a conselheira Antes de ser patrocinadora e conselheira Eu sou torcedora como vocês Vocês podem ter certeza Eu sofro muito Como todos vocês E isso me estimula cada vez mais a lutar pelo Palmeiras Estarei sempre junto Vamos em frente tentando reverter isso tudo Estamos juntos Vamos para frente